Uma casa incrível. E também tenho você. E ver você ganhar sua porta e o seu dom é a coisa mais incrível que eu posso ter. Mas eu vou sentir falta do meu mais perfeito colega de quarto. Eu sei que você adora os animais. Então eu fiz isso e quando você se mudar para o seu novo quarto vai sempre ter algo para abraçar. Então tá, Ombrecito. Tá na hora. Ah não, eu tenho que te abraçar mais um pouquinho. Ah, tá bom, tá bom, é tudo pra mim. Noche de fiesta, todos vêm a celebrar. Noche de fiesta, todos chegam para gozar. Segue bailando, contento em meu paraíso. E revelando milagros em cada piso. Cécilia, vá cheque. Tchau, tchau. Tchau, tchau.